Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o SSH, que é o Secure Shell, um protocolo criado em 1995. A gente pode definir ele como um telnet, mil vezes mais seguro, porque ele usa a criptografia. Então, ele gera um túnel entre você e a sua conexão remota no seu servidor. Então, quem estiver fora desse túnel, ele não vai conseguir enxergar o que você digita, a senha, o que você está fazendo, enfim. Então, não vai dar para fazer essa visualização. Então, a gente vai aprender hoje como utilizar a maneira básica dele. Vamos supor aqui, galera, é que eu tenha comprado um servidor e eu precisava fazer essa conexão. Deixa eu ver aqui, server ou teste. Acho que é teste, não. Conf, aqui. Então, essas configurações da KKKK Web, que é o usuário do Evoan, que eu estou aqui em uma VirtualBox, tá? Esse aqui é o meu, vamos supor que é o meu servidor, né? A senha aqui é 123, que é uma senha, como o vovô Linux fala, da NASA. E esse é o servidor, tá? É 192.68.1.102. Se você comprou um domínio, vamos dizer, gf.com.br, seria gf.com.br aqui no server, tá? Então, como você usaria o SSH? Ele funciona da seguinte maneira. Ele tem várias opções para a gente passar, mas como esse vídeo aqui é da forma básica, né? A maneira mais básica do SSH, a gente vai passar somente isso. Então, a gente faz a chamada aqui no terminal, na distribuição Linux, SSH, user e o host, tá? Arroba host, tá? A gente pode alterar portas também, que a gente já vai mostrar logo, logo. Então, o SSH, vou botar o nome do usuário, no caso aqui é o Evoan, tá? Evoan, arroba servidor, que é o server aqui no caso, tá? Ele termina aqui exatamente no 2. Então, arroba o servidor, 192.168.1.102, tá? Vou dar um Enter. E aqui, a gente pode dar um Yes, que é o FinchPrint, tá? Vou dar um Yes aqui. E OK. Agora, ele vai pedir a nossa senha lá do servidor. Que no caso aqui é 123, tá? Vou passar 123 aqui. E ele já está conectado lá na minha máquina de Evoan, aqui na minha VirtualBox, né? Ele está conectado na máquina remota. Vamos supor que aqui é o servidorzinho, tá? Então, eu estou aqui na máquina remota. Não estou mais no meu Slackware aqui, tá? Eu posso rodar um Sudossu aqui, ó. Dar um APT update, por exemplo. Posso fazer e trabalhar normalmente como se eu estivesse na máquina física, tá? Como se eu estivesse lá na frente da máquina física. Então, estou conectado remotamente aqui, tá? Aqui, o que está dizendo? Vou dar um Yes aqui. Deixa eu ver aqui. Yes, tá? Continuar aqui. Yes também. Tudo Yes, né? Então, eu posso trabalhar normalmente como se eu estivesse na máquina física, tá? Agora, vamos supor... Essa é a maneira mais básica, tá? Vamos supor que eu tivesse... Fosse uma porta aqui... É... Uma porta diferente, tá? Sem acesso server. E a porta... Ela seria uma porta 20... 2777, tá? É o 2776, tá? Vamos supor que fosse essa porta aqui. Uma porta bem diferente. Normalmente, poderia ser 2222, né? E por aí vai. Mas vamos botar uma porta diferente. Então, eu vou configurar o meu servidor lá de Devoin, pra gente conectar nessa porta, tá? Então, esse aqui é um modo... É... Esse aqui você não vai precisar configurar nada, né? Mas é interessante se você tiver acesso aí... É você fazer isso, tá? Eu vou trocar a porta aqui, ó... Pra porta... 2776... 2776, tá? Como estou no Devoin, não usa o Sistender... Ele usa outro init. Vou botar initd aqui... Init... Ponto d... SSH... Restort, tá? Restort. Pronto, ele restartou o serviço. Agora vai trocar a porta aqui, tá? Vou sair daqui. A gente vai usar o mesmo método aqui. SSH... Nome do usuário. Devoin, arroba o servidor. 192.168.1.102, tá? Opa! E se você entrar assim, agora vai dar a conexão... É... Negada, né? Foi... Não deu certo aí. E por quê? Por que que, ó... Ele não foi... Não foi possível estabelecer uma conexão na porta 22. Porque é uma outra porta, né? Então, se eu usar aqui menos P, tá? Aqui no SSH... É de porta, tá? De porta... Qual porta é? 2776, tá? Ele vai fazer a conexão. 1, 2, 3... E eu conectei, tá? Então, essa é a maneira mais básica de usar o SSH, tá? Bem fácil. Não use Teonet, tá? Porque Teonet é um protocolo já defasado, não utilize, prefira sempre o SSH, tá? Até agora é o protocolo mais seguro que a gente tem atualmente, tá? É... A gente pode fazer outras coisas aqui. A gente pode passar o SSH com a opção menos X aqui também, né? Menos X maiúsculo. Que é pra ativar o modo gráfico. Ele vai logar e você pode trabalhar graficamente se tiver habilitado no servidor, tá? E tem várias outras opções. Você pode ver no manual aí do SSH. A porta aqui, ó... Eu poderia passar aqui na frente, tá? SSH menos P 2776, tá? Vê se vai funcionar. Aí, ó. 1, 2, 3... E ele conectou. Então, eu posso passar lá no fim, né? Ou antes, como um argumento, né? SSH, eu quero a porta 2776 no usuário tal, no servidor tal, tá? Tem várias outras coisas. A gente pode também trabalhar com comandos, né? Enviar já um... Entrar no SSH enviando um comando ou algo do gênero, tá? Pra você fazer uma transferência de um arquivo, você tem o SFTP, que ele trabalha com o protocolo por trás SSH. Você tem também o protocolo... Aliás, o SSCP, tá? Que é o Secure Copy, tá? Esse SCP, ele tem já vídeo aqui no canal, um vídeo explicando bem sobre ele. Tem aqui no canal, tá? Vai estar no card aí em cima, passando em algum local da tela. E o SFTP, como eu falei, ele trabalha com o FTP no protocolo SSH, por baixo, tá? Então, sempre utiliza o SFTP, que ele é mais seguro. Ele não é visualizado nos navegadores ainda, né? Mas sempre utiliza esse cara aqui pra fazer transferência de arquivos, ok? Então, esse foi um vídeo muito simples, muito rápido pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Cursos de Linux e programação em Shell, slackjef.com.br Curta e compartilha esse vídeo. Um abraço a todo mundo e fui!